Falei para o meu namorado que não tenho dinheiro para pagar a conta. Bebe, eu tenho que falar um negócio. A gente vai ter que cancelar hoje o jantar. Por quê? Porque eu estou sem dinheiro. Estou sem dinheiro para pagar o jantar para você hoje. Pagar o jantar? Sim. E quando você paga a janta, Lívia? Baby, eu só estou te falando que a gente não vai conseguir hoje porque eu estou sem essa grana. Eu ia te perguntar se a gente pode sair na semana que vem. Mano, do que você está falando, velho? Você que paga as jantas? Eu não entendi. Eu só estou te falando que não, não vou ter como pagar hoje se a gente pode remarcar para a semana que vem. Você fala lá. O que é isso? Eu aviso as meninas. Você me sustenta por acaso? Não. O que você está falando, Lívia? Baby. Eu que estou te levando para sair. O que você está falando? Não, eu estou te levando para sair. Foi eu que te amei. Pelo amor de Deus, não começa com palhaçada, velho. Só vamos sair, por favor. Eu não vou conseguir. Eu pago a janta, Lívia. Eu já ia pagar a janta. Eu pago todas as jantas. O que você está falando? Eu sei que você paga tudo. É exatamente por isso que eu quero pagar para você. Então hoje eu não vou conseguir pagar. Pega a minha carteira e paga a conta no final. O que é a diferença que faz? Não é isso. Não é esse o ponto. Eu quero levar você para sair. Hoje! Você quer me levar para sair? Hã? Você está me levando para sair? Sim. Você está me levando para sair e você vai pagar a conta, mas você está sem dinheiro. Exatamente por isso que eu estou falando para a gente remarcar que eu vou receber um dinheiro semana que vem e aí eu consigo te levar. Hoje não vai dar. Ah, então a gente vai semana que vem. A gente vai jantar hoje e semana que vem. Não, hoje a gente não vai. Ué. Lívia, a gente vai hoje. Eu estou pronto. Eu desmarquei trabalho. Eu desmarquei trabalho, velho. Você falou que era em outra cidade. Uma hora e meia para chegar. Eu vou agora. Escuta aqui. Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha. Eu só tenho dinheiro aplicado. Eu não tenho como te levar para comer. Você está falando com quem agora nesse momento? Como você? Você está tentando me explicar que você não vai poder me levar para... Eu estou te levando para jantar. Você não está... Eu estou te levando para jantar. Lívia, pega meu cartão, qualquer coisa, e paga a janta. É isso o problema? Eu quero te levar. Não é sobre isso, Gênio. Eu quero te levar com o meu dinheiro e pagar para você. Lívia... Você pode me dar essa honra? Você está falando... Eu não estou entendendo, velho. O quê? Mano, com... O quê? O quê? O que você está fazendo agora nesse momento? Eu estou querendo te explicar... Você bateu a cabeça? Você está achando que eu sou outra pessoa? Eu não estou entendendo. Bem, eu prometo que eu vou te levar para comer em um lugar muito bom. O melhor lugar de São Paulo. O que você está... Lívia, pega o meu... Mano... Eu não estou entendendo, velho. Você paga alguma coisa? O que eu não estou entendendo? Exatamente por isso. Eu não pago nada. Você nunca deixou... Desde o dia que a gente se conheceu, você nunca deixou pagar nada. E hoje eu quero te levar para comer. Mas só que eu estou sem dinheiro. Lívia, a gente está há cinco anos juntos. Você nunca pagou uma janta. A maioria dos almoço, tipo, é raro. Às vezes você pega, faz... Mas, tipo, você não precisa pagar essas coisas. Eu trabalho para isso. Eu também trabalho para te sustentar. Eu falo assim, eu consegui levar meu namorado para eu te jantar hoje. Você está levando seu namorado para jantar hoje? Eu sou o quê? O seu namorado de troféu? Hoje a gente mora no meu apartamento. Hoje a gente divide o meu carro. E tem algum problema nisso? Não é para a gente usar junto no final? Não, não tem problema. Exatamente. A gente não usa tudo no final do dia? Adianta tudo? Você não queria que eu te pagasse uma janta? Não, velho. Se eu estivesse solteiro hoje, eu não precisaria mais trabalhar. Eu continuo trabalhando. Por quê? Porque eu quero comprar uma casa para a gente. Quero deixar um negócio da hora já para os nossos filhos. Para ajudar a minha mãe, para ajudar a minha irmã se ela precisar. É para isso que eu trabalho hoje. Então, por que você está vindo falar que a gente vai deixar de jantar por causa de dinheiro? Eu trabalho para conseguir te levar para jantar. Se eu te transferir um dinheiro, a gente pode parar de falar sobre isso. Você quer me transferir um dinheiro para eu pagar? Você está com a minha carteira? Isso vai ser eu que... É seu, é seu, é seu, é seu. Quer, quer? Ó, pega aqui. Paga com o meu cartão hoje. É seu, exato. É seu cartão. Como que eu vou pagar um negócio para você e com o seu cartão, baby? Não é esse o ponto. Você não está entendendo? A gente não... Eu não estou entendendo, mano. Eu não estou entendendo. Eu quero levar você para jantar, quero levar você para passear, quero levar você para se divertir, mas eu estou sem dinheiro. Você quer me levar para passear? É. Eu sou o quê? Eu sou cachorro? Não, não, eu não estou entendendo mesmo. Pera, hoje... Eu não estava entendendo que era você me levando para sair. Exatamente, baby. Hoje eu queria pagar, mas eu não posso. Então, vamos... Semana que vem eu posso, a gente sai. Faz assim. Eu entendi. Pega aqui. Ó, é seu, é seu. Presente, é seu. Tá? É seu, nem tem senha, tá? É seu. Você pode me levar para jantar? Com a sua carteira? Não, não é meu. É seu. É meu a partir de agora? É seu. A carteira e o que tiver dentro. Não é justo, baby, não é justo. Como justo? Aí você me leva para jantar. Vai sair da sua conta. Pode ser? Você me leva para passear? É isso que você quer? Me leva para passear, por favor. Você pode me levar para passear? Mas eu não estou pagando nada. Eu nem tenho carteira. Me leva para passear? Você me leva para jantar? Eu posso pedir bebida na hora do jantar? Eu posso? Esse aqui é meu, então. Eu nem sei. O que é isso? É meu. Você me leva para jantar? Levo. Vai me levar para jantar? Agora eu tenho condições. Ai, que legal. Então tá bom. A gente já pode sair? Pode. Eu não vou ter dinheiro para dividir a gasolina, tá? Desculpa. Eu queria poder te ajudar. Você é tão boa para mim. Baby, você me vê assim. Não. Você tá me levando para passear? Ué, vamos lá. Ai, e só para avisar. Tá, eu vou precisar ir no banheiro. Então para no posto aí. Baby. Eu tô pronta. É isso que você quer? Não. Era isso que você queria? Não. Ai, liga um pouco o ar. Por favor. Nossa, eu tô morrendo de calor. Sai com o carro. Temperatura tá boa? Não sei. Eu posso abaixar um pouco? Pode. Licença. Ai, você é tão boa para mim. Vai, sai com o carro, porra. Mano, você tá com sérios problemas, velho.